As instabilidades continuam atuando sobre a costa leste, deixando o tempo nublado e com possibilidade de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. As temperaturas já diminuem nesta quarta-feira e a tendência é que o declínio continue pelos próximos dias. Entre as lagoas, temperatura mínima de 19 e máxima de 30 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 16 graus e máxima de 30. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 18 graus e máxima de 31. Em Brasilândia, a mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. Inocência tem mínima de 17 graus e máxima de 32. Em Água Clara, a mínima é de 16 e a máxima de 33 graus.